Vamos conhecer um pouco das Escrituras Sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar Histórias Bíblicas Salomão entristece o coração de Deus. 1 Reis 11, de 1 a 12. Salomão amou muitas mulheres além da filha de Faraó. Cada uma delas era de uma nação diferente, e com isso elas fizeram com que Salomão se desviasse dos caminhos do Senhor. Conforme ele foi envelhecendo, começou a adorar outros deuses. Ele não seguia mais o Senhor como seguiu seu pai Davi, e isso deixou Deus muito triste com Salomão, pois ele não obedeceu os mandamentos do Senhor. Oremos. Senhor, nos perdoe por muitas vezes não seguirmos os seus caminhos. Nos ajude a seguir sempre os teus passos, Deus. Em nome de Jesus. Amém.